A Warner e a Paramount estão brigando por Carl's South Park na justiça e isso mostra um novo rumo que essa batalha dos streamings pode gerar daqui pra frente. Então, vamos lá! Então pessoal, só explicando pra vocês a situação, a Warner Bros. Discovery tá processando a Paramount, que agora é a Paramount Global, que era a antiga Viacom, né, que agora se transformou em Paramount Global, e a Warner, que agora é o Warner Bros. Discovery. Então as duas empresas, né, sofreram um grande rebranding nesses últimos anos e agora elas estão se enfrentando na justiça por causa da série South Park. E por que isso tá acontecendo? Antes de olhar a reportagem aqui junto com vocês, eu vou explicar o panorama geral. A Warner, ela comprou os direitos de transmissão de todos os episódios de South Park, não só dos 300 episódios que já existiam, como dos novos episódios que seriam produzidos e esse acordo tá sendo cumprido de certa forma, né, eles estão fornecendo novos episódios pra HBO Max, né, lá nos Estados Unidos, obviamente, você consegue assistir os episódios de South Park dentro da HBO Max, só que tem um ponto muito importante que, como eu disse, pode ser algo novo aí nessa guerra dos streamings, que é a Paramount, ela encontrou, vamos dizer assim, um asterisco, ela encontrou uma saída pra conseguir burlar esse contrato que ela tem com a HBO Max, e ela fechou um acordo com os criadores de South Park pra produzirem especiais, né, ou seja, não são episódios convencionais da série, especiais e filmes que são lançados dentro da Paramount Plus. Então, enquanto eles têm um acordo com a HBO Max, eles não abriram mão de continuar lançando conteúdo de South Park dentro da Paramount Plus, porque eles não tão chamando de episódios, eles tão chamando de eventos, eles tão chamando de filmes e assim por diante. Então, isso tá gerando uma grande controvérsia que já vem rolando lá nos Estados Unidos faz bastante tempo, e a Warner acusou agora formalmente a Paramount, né, porque ela entrou na justiça, pra impedir que a Paramount continua fazendo isso, porque eles tão vendo como uma forma de burlar o contrato que existe entre as duas. Então, eles acham que todo esse conteúdo que foi criado pra Paramount Plus deve ser distribuído, na verdade, através da HBO Max, porque é conteúdo de South Park. Então, essa é a questão, né, eu fico um pouquinho em dúvida, porque realmente eles encontraram uma forma de burlar, não são episódios convencionais, só que eu acho que eles deveriam sim ir pra HBO Max, se eles fizeram um acordo que todo o conteúdo de South Park, todos os episódios de South Park deveriam ir pra HBO Max, eu não acho que mudando o nome você consiga burlar isso, porque não é que o filme foi lançado no cinema, eu até concordo, se eles fizessem como os Simpsons fizeram, fizessem um filme pra chegar nas salas de cinema, lançassem ali South Park, já tiveram até filmes de South Park, né, que foram lançados, eu acho que se eles fizessem isso, eles teriam o direito de mandar pra Paramount Plus, só que eles tão lançando diretamente no serviço de streaming, então, obviamente, foi um conteúdo criado pra um serviço de streaming, e eles tem um contrato mega milionário, pra vocês terem uma ideia, a Warner pagou 1.6 milhões de dólares por cada episódio de South Park, cada um dos 300 episódios, então eles pagaram um valor absurdamente alto, eu acho que seria justo que esses novos conteúdos fossem jogados dentro da HBO Max também. E pessoal, se vocês puderem dar uma ajudinha se inscrevendo aqui no canal, o YouTube tá meio maluco, eu perdi inscritos, né, cerca de 100, 200, ou até um pouquinho mais, de um minuto pro outro, eu tava olhando no celular, eu vi o número meio que dando uma despencada, então se vocês puderem, confirmem aqui a sua inscrição, e se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, é fácil, rápido e de graça. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, né, na reportagem feita pelo The Verge, Warner Bros. Discovery processa Paramount em briga de streaming em South Park. É até curioso, né, que uma série como South Park, é uma série tão zoeira assim, tá gerando uma briga na justiça que envolve milhões e milhões de dólares, chega até a ser esquisito, né, ó. A empresa afirma que a Paramount induziu a South Park Digital Studios a violar seu contrato de licenciamento com a HBO Max. Né, uma reportagem do dia 25 de fevereiro que eu queria ter abordado um pouco antes com vocês, mas eu acabei não tendo tempo. A Warner Bros. Discovery está processando a Paramount por supostamente roubar o conteúdo de South Park, que afirma ter os direitos exclusivos, essa é a palavra mais importante, né, ó, direitos exclusivos de streaming, conforme relatado anteriormente pela Variety. Em uma ação movida na sexta-feira, a controladora da HBO Max afirma que a Paramount trabalhou com os criadores de South Park e sua subsidiária da MTV para desviar o máximo possível do novo conteúdo de South Park para o Paramount Plus para atrair espectadores para a plataforma. Então vocês imaginem a mesma situação acontecendo, por exemplo, com a Disney, né, se a Disney vende os direitos de Simpsons para a HBO Max ou para a própria Paramount, e aí continua lançando vários e vários especiais de Simpsons, vários filmes de Simpsons dentro do Disney Plus, só que quase que no formato de episódios, né, não são filmes que eles investiram ali 30, 40, 100 milhões de dólares, são episódios só que mais longos que eles deram o nome de especiais. Então realmente dá para compreender, né, essa insatisfação da Warner. Em 2019, a Warner Bros. Discovery diz que pagou cerca de 1.6 milhão por cada um dos 300 episódios, uma joint venture entre a Paramount e os criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone. E aqui é o mais importante, ó, O acordo deveria trazer toda a biblioteca do programa, bem como os 30 novos episódios das temporadas 24, 25 e 26 para a HBO Max até junho de 2025. No entanto, a Warner Bros. alega que o South Park Digital Studios não cumpriu sua promessa de fornecer 10 novos episódios para cada temporada e cobrou da empresa um extra pelos 50 minutos do Pandemic Special. E aqui eles vão além, né, inclusive dizendo, o processo também questiona o enorme acordo de 900 milhões que a Paramount fez com os criadores de South Park em agosto de 2021 apenas alguns meses após o lançamento da Paramount Plus. Então eles fizeram um acordo separado com os criadores para eles produzirem esse conteúdo diferente. Então, o que a Paramount fez basicamente, né, se a gente for olhar na prática o que aconteceu? Eles praticamente dividiram South Park em duas séries, o conteúdo que vai para a HBO Max e um conteúdo que vai para a Paramount Plus. Então o catálogo da HBO Max fica incompleto. Então as pessoas estão assistindo ali South Park na HBO Max, eles são praticamente obrigados a migrarem para a Paramount Plus para assistirem outros conteúdos que têm a ver, né, com o conteúdo que está sendo lançado na HBO Max. Então eu, particularmente, estou do lado da Warner Bros. Discovery nesse caso. E aqui o estúdio criou vários especiais exclusivos da Paramount Plus, incluindo South Park Post-Covid, e inclusive South Park Guerra dos Streamings Parte 1 e Parte 2, né, eu pretendo até fazer um vídeo aqui no canal a respeito, né, porque é interessante um filme com esse nome, né, ó, Guerra dos Streamings Parte 1 e Parte 2, que estreou ao longo de 2021 e 2022. A Warner Bros. Discovery afirma que esses especiais deveriam ter sido incluídos em seu contrato e que South Park Studios para a Paramount e MTV usaram prestidigitação gramatical caracterizando o novo conteúdo como filmes, filmes ou eventos para contornar as obrigações contratuais da SPDS, né. E, obviamente, a resposta não poderia ter sido outra, né, ó. Em uma declaração à Variety, um porta-voz da Paramount disse que a empresa acredita que essas reivindicações não têm mérito e toda vez é essa mesma resposta, toda vez que tem uma ação na justiça, uma das partes fala que as reivindicações não têm mérito, enquanto a outra parte, obviamente, vai falar que tem mérito, vai usar todas as justificativas possíveis para provar o seu ponto. Só que aqui tem uma parte importante, né, ó, que a Paramount fala e alega que a Warner Bros. Discovery falhou e se recusou a pagar taxas de licenças que deve a Paramount por episódios que já foram entregues e que a HBO Max continua transmitindo. A Paramount não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do The Verge. Então, o que a Paramount está alegando, né, que torna essa história ainda mais interessante? Que a HBO Max, por algum motivo, possivelmente porque isso já estava acontecendo, né, envolvendo a Paramount Plus e os criadores de South Park, ela parou de pagar os novos episódios e mesmo assim está transmitindo. Então, essa briga pode rolar em muitos sentidos diferentes, né, eles podem argumentar esse sentido principal, só que a Paramount pode cobrar esses episódios que estão sendo transmitidos sem pagamento. Então é isso, pessoal, o vídeo hoje vai ficar um pouquinho mais curtinho do que o normal. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Eu entenderia, né, se o juiz, por exemplo, falasse, olha, não são episódios, são filmes, o contrato foi feito de forma errada e isso abriria os olhos, né, de muitos outros estúdios, de muitos outros serviços de streaming, pra quando fazerem os contratos ali, eles vão ter que incluir muito mais detalhes, eles vão ter que falar, ó, qualquer especial, qualquer filme, qualquer live, qualquer coisa que envolver deve vir pra HBO Max e não todos os episódios da série, porque realmente é uma saída que a Paramount encontrou pra continuar produzindo conteúdo de South Park sem estar infringindo nesse contrato. Só que eu acho que, como eu disse várias vezes no decorrer do vídeo, eu acho que a Warner Bros. Discovery tá correta, porque isso realmente pode abrir portas, porque isso realmente pode abrir portas meio esquisitas aí nesse mundo dos streamings. Você pode simplesmente vender uma série, dar os direitos da série e produzir um conteúdo diferente, produzir, né, especiais, ao invés de fazer uma temporada de 10 episódios, a gente vai fazer 5 especiais no decorrer de 2023, que seria basicamente uma temporada completa. Então, eu tô a favor da Warner Bros. Discovery e eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito desse assunto e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho